Fala, Tanquinho e Tanquinha! Eu perguntei acima sobre assistir Netflix, porque nem sempre eu vejo, porém, esse final de semana eu assisti Netflix e assisti, no caso, uma palestra fantástica. É uma palestra chamada O Poder da Coragem, da pesquisadora Brené Brown. E nessa palestra ela fala justamente sobre coragem, sobre ser vulnerável. Podem parecer ideias contraditórias, afinal de contas, muita gente tem uma noção intuitiva de que ser vulnerável é ser coitadinho ou alguma coisa do tipo. No entanto, não tem nada a ver com isso. Ser vulnerável é justamente se colocar em situações em que você pode se dar mal, quebrar a cara, acabar sofrendo. E para viver desse jeito, para levar a vida dessa maneira, você precisa de coragem. A verdade é que coragem não é você nunca ter medo das coisas, mas sim você conseguir agir, fazer o que você sabe que é certo, mesmo quando você está com medo. É coragem de você ir atrás dos seus sonhos, mesmo sabendo que fazendo isso, às vezes, a gente pode quebrar a cara. E bom, todos os dias, no Instagram, no e-mail, e por aí vai, eu recebo mensagens de alguém que fala que o meu sonho é emagrecer, a pessoa conta. Meu sonho é ter uma relação melhor com a alimentação, é poder usar o biquíni na praia, é voltar a caber nas roupas que eu usava quando me casei, é voltar a ver aquele olhar diferente do meu marido, é eu poder ir no shopping comprar as roupas que eu acho mais bonitas, não só as que cabem em mim, é eu ir no médico e elogiar meus exames. Tudo isso são sonhos, e eu acho que é muito triste a gente viver a vida inteira sem jamais ter ido atrás dos sonhos. No caso, eu super entendo, especialmente quando eu vejo alunas que já tentaram várias vezes no passado emagrecer, que elas têm um medo de tentar de novo, de quebrar a cara, de mais uma vez depositar as esperanças em algo, investir tempo, dinheiro e atenção em uma estratégia, e depois não dá certo de novo. Elas têm medo de se frustrar. E estranho seria se não tivessem medo, né? Na verdade, se a gente tentou várias vezes no passado e não deu certo, é normal a gente ficar com esse receio. A gente não quer sofrer. E isso é normal e entendível. Ao mesmo tempo, se você não tentar, se você não arriscar, se você, de fato, não viver com coragem, você não vai conseguir. Então, eu quero aproveitar o ensejo para convidar você a investir em você, a ir atrás do seu sonho, a viver com coragem. E sabe, se você está com medo de participar de um programa organizado, estruturado, que vai te ajudar com isso, vai com medo mesmo. E a vantagem, né, a boa notícia é que você não precisa sofrer e passar por esse medo sozinha. Você pode sim contar com a nossa ajuda. Foi por isso que o Rony e eu criamos e resolvemos abrir agora novas vagas para o nosso desafio VIP de 21 dias. Nele, a gente vai estar do seu lado para que você tenha essa tranquilidade, tenha essa paz, consiga diminuir os seus medos e aumentar suas chances de sucesso, de emagrecer, de melhorar a saúde, de consertar seus hábitos e de conquistar o que você busca em termos de saúde, boa forma, qualidade de vida. A gente vai estar do seu lado para responder suas dúvidas, interagir com você, ter esse contato mais próximo para você ficar no controle do seu corpo. Agora, eu vou estar lá para você, mas você vai estar lá para você? Essa é a maior pergunta. Para você garantir a sua vaga, você tem que clicar no link que está aqui embaixo e fazer a sua inscrição. Sem isso, eu não vou poder te ajudar. E, na verdade, o valor está promocional nesse momento, né, são apenas 12 parcelas e dá menos de 30 reais por mês, mas só esse valor, mesmo que simbólico, já separa as pessoas que estão só dizendo que estão interessadas daquelas que estão realmente comprometidas. As pessoas comprometidas vão lá e vão entender que sim, tem que colocar um pouco de tempo, dinheiro e atenção. A gente vai precisar de um pouquinho do seu tempo por dia ao longo desses 21 dias, vai precisar, sim, de um pouco de investimento financeiro, seja para você fazer matrícula, seja para você buscar uma alimentação mais saudável, nem sempre é a mais barata que está na sua frente, não precisa ser cara, mas, enfim, você precisa querer. Eu acho que esse é o principal ponto. E, se você não está disposta nem a fazer a matrícula no grupo e nem tentar, será que você está mesmo vivendo com coragem? Será que você está mesmo indo atrás dos seus sonhos? Eu espero que você tome a decisão de viver com coragem, de ir atrás dos seus sonhos. Uma coisa que eu posso te contar é que todas as melhores decisões que eu tomei na minha vida, desde largar o emprego para começar o Senhor Tanquinho até começar uma dieta maluca lá atrás, até me mudar de país, todas as decisões eu tomei com um pouquinho de medo. Porque acho que é sobre isso que é viver com coragem. A gente tem um pouquinho de medo, mas, mesmo assim, pensar, puxa vida, daqui a seis meses eu vou olhar para trás e vou ter orgulho dessa decisão, sabendo que eu fiz a coisa certa, que eu segui meu coração, que eu fiz por mim o que eu achei que era importante. E foi. Espero que você tome essa decisão. Clica no link aqui embaixo e garante a sua vaga. E eu vou adorar estar com você do seu lado para te ajudar a viver com coragem e atingir todos os seus objetivos de emagrecimento, saúde e qualidade de vida. A gente vai em frente juntos.